Bom dia, aqui quem vos fala é a Carmen, responsável pelo canal Carmen Artesã e Vlog. Já são quase nove horas, olha como é que vai ser o nosso dia aqui, Imperatriz do Maranhão. A Nutella ali, muita roupa lavada aqui, que meu filho lavou ontem, roupa dele dos filhos. E aqui a Nutella já se espojando aqui, feito uma jumentinha. Tem o Max aqui que vocês não viram no outro vídeo, tá com frio ele, pensa no moleque frio. Para a Nutella. Aí, ó. Hoje é um município, mamãe. Hoje é um município, não lavei nem meu joio ainda. Eu soltei também pra gente xixi. Vai, pensa. A outra tá ali, com frio. Pra que a Nutella, deixa eu passar. Já foi água que eu joguei, gente. A outra tá aqui com frio. Tá com frio, mamãe, a velhinha tá com frio. Tá, tá com frio. Pois é, gente, só pra vocês verem aqui, ontem tava muito quente, gente, muito, muito. Ó. Não sei se vai chover, mas que tão as nuvens inventando os urubuocos lá de vinha, não sei o quê. Está assim. Assim amanheceu a nossa Imperatriz Maranhão. Gente, eu gravei de manhã, né? Então, depois, aquela hora que eu gravei, deu um sereninho fininho, mas eu não pude gravar pra vocês, porque estava... o celular tava carregando. Mas olha como é que tá, já é quase uma hora da tarde, às 13 horas, né? 12h58, parece. É pra cá, no centro da cidade, tá assim, ó. Já passou uma ventania ainda agora. Vento, 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 vento mesmo. Eu tava lá com medo. Tô com medo dessa primeira chuva, de fazer igual o ano atrasado, né? É... Anteontem choveu. Pra cá, que fica o estreito do Maranhão, né? Na divisa do... Lá do Goiás, com o Maranhão também. Choveu lá. Onde tem a barragem, o estreito. É... Choveu numa ilha lá. Acabou com tudo, né? Teve chuva de granizo. Então, tá assim, ó. Vocês veem, ó. Olha pras palmeiras, que vocês veem que estão ventando bastante. Meus açaí aqui lá, ó. Tá vindo vento de todos os lados. Aí, agora há pouco, deu... Assim, assim. Depois que eu gravei a abertura do vídeo, deu um sereno, bem fininho. Eu até falei pra vocês, tinha muita roupa estendida, mas eu nem pra época sabia que ia ser... Rápido, né? Aí o sol, agora saiu bem quente. Aí depois começou a ventania e tá vindo aquelas nuvens bem escuras lá. Não sei se daqui pra noite vai chover ou não. E... Depois eu atualizo vocês. Eu vou finalizar ele no final da noite. Pra dizer pra vocês se choveu ou não. Ok? Pronto. Vim finalizar aqui o vídeo pra vocês. Deixa eu ver onde é que vai dar pra vocês verem que tá serenando. Olha. Aqui dentro da caixa d'água. Aqui na biqueira. Deixa eu ver se vê aqui, ó. Deu pra correr na biqueira. Olha aí. Deu uma esfriadinha. Tá aqui mohando meu óculos e o celular também. Então é isso, gente. Eu disse que, ó. Foi a chuva, né? Vocês viram agora que tava tudo seco. O sereninho foi bom. Graças a Deus veio calma. Tava com medo de vir... Um... Granizo com essas coisas. Mas veio calma. Graças a meu bom Pai Celeste. Estamos aqui, ó. Friozinho. Tá pingando aqui no meu óculos. Então, ó. Os passarinhos ficam tudo animados. Então esse é o nosso vídeo de hoje, viu? Dia 14 de agosto. Primeiro sereninho. Depois que terminou o inverno. Que aqui nós chamamos assim, né? No Maranhão. Quando tá chovendo é inverno. Quando tá fazendo sol é verão. Então a primeira chuva. Não teve chuva no mês de junho, dia de julho. Hoje, 14 de agosto. A primeira chuvinha nossa aqui. Viu? Chuvinha pras macas, pros cajus. Pras frutas, né? E pra nós também, seres humanos. Pra esfriar. E minha moça sentada aqui, ó. Parece uma moça sentada pra seus braços aqui, ó. Isso aqui são seis cores nesse pé aqui, viu? Que tudo é enchestado. Essas pontinhas aqui. Aí. O natural dela é esse aqui, ó. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Deus quer e Deus pode. Que Ele é nosso Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Amém?